Não, 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 calma, 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 ele tá esquecendo, você me ensinou de um jeito que você vai se apresentar pro general, você falou que ia se apresentar pra todos, vai lá, daquele jeito, daquele jeito, vai, é, vai, permissão, senhor? Tem permissão. Cabo Matheus, paraquedista 4, durmo na neve, acordo suado, em uma das minhas aterrissagens perfeitas, ficou conhecida como Hiroshima Nagasaki, uma vez atravessei o oceano Atlântico e matei três tubarões afogados, quando um rato me mordeu, ele se morreu de neptospirose, se apresentando, senhor, Brasil, ele se apresentou desse jeito possível, é, ele chegou pra mim e falou, esse é o novo jeito que eu vou me apresentar, tá bom, depois se apresenta pro general e marechal, ele tá aí. Ô, guerreiro, ordem, tá, o senhor vai se apresentar pro marechal dessa forma aí, tá, guerreiro? Porque eu não vou nem te punir, não, mas eu vou apresentar desse jeito aí. Agora é o seguinte, guerreiro, era que horas, guerreiro, que tinha combinado aqui? Que horas, guerreiro? 6h45, senhor. E por que que não tá informação até agora, o senhor tá aí tentando pôr informação até agora? Erro meu, senhor. Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, quarta-feira, não faço ideia do que vai ter hoje, não faço ideia do que vai ter hoje, velho, não vê o que vai ter hoje. Primeiro Rocha, quem tava aí de serviço na base? Entrada A e B, quem que tava? Não sei, maçugado do caralho, acho que eu sou de ficar olhando a base, pô. Não, os todos estão aí, né, guerreiro? Sim, senhor. Ah, todo mundo aí, pô, amor. Só um minuto, eu já venho aqui, gênero, só um segundo. Pô, tio. Vai, Matheus, vai, Matheus, apresenta isso aí rápido. Vai, vai, vai. Se tiver pronto, apresenta pro tenente. Vai, Matheus, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se você tá pronto isso aí, hein. Vai. Se você tá apresentando, senhor. Vai. Faz de novo e eu quero ver se tá pronto, vai. Tá pronto aí, né, guerreiro? O senhor pegou os quatro... Filhotel, cobrir. Não, não, não. É, os... Vai, vai. Checa. Você tá muito à frente, guerreiro, olha pra sua esquerda. O senhor tá quase beijando o sargento, mas sai. Rápido, senhor. Vou botar o seu auxílio aqui, tá, guerreiro? Rápido, 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 rápido. Rápido. Cavalcante. Filhotel, atenção. Sim, senhor. Sai de forma. Sim, senhor. Puta que pariu. Vai, guerreiro, preenche esse buraco aí. Cobram o sargento, guerreiro. Ih, caralho. Calma, calma, opa. Calma. Sim, senhor. Calma. Sim, senhor. O sargento tem uma ordem pro senhor aí, tá? Sim, senhor. Vai direito, vai. Deixa eles ouvindo. Falou o que do buraco do sargento aí? O que ele falou? Ah, ele falou pra alguém cobrir o buraco do sargento. É, guerreiro. Você tá achando que isso aqui é uma piadinha? O senhor vai ficar fazendo esse tipo de brincadeira? Não, senhor. Tá, agora você vai lá e mete a cara lá naquele buraco lá e fica lá no meio, vai. Vai. Sim, senhor. Agora o senhor vai dar a ordem unida daí. Sim, senhor. Junto com eles. Vai, guerreiro. Pelo teu sentido. Quero ver o senhor também fazendo a ordem unida, vai. Sim, senhor. Vai. Frente pra retaguarda. Nossa, olha ali, guerreiro. Nossa, horrível. Teve um que virou um pião. Vai, macio. Vai, macio. Vai. Nossa, viu aquele ali? Pareceu um pião. Nossa. Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Caiu da torre. Caiu da torre? Vem cá, pagani. Vem cá, pagani. Caiu com o rádio dele. Eu passei pra subtenente. É, há dois meses atrás, quando eu te dei instrução. Eu falei pra você ficar sozinho em alguma posição? Não, senhor. Então a culpa é do senhor. Se tivesse com alguém, alguém teria avisado. Eu ia ver adubo lá, agora. Quase virou. Quase, senhor. Quase. É que o meu fuzil caiu, senhor. Aí você foi atrás dele, né? O meu fuzil caiu. Ah, vou ter que pegar ele. Me joga lá de cima, é isso. O verdadeiro soldado, senhor. Caiu com o fuzil na mão, senhor. Ah, tem... A gente cai, a gente cai atirando, senhor. Você aprendeu isso aonde, senhor? Você ia atirar, guerreiro. Lá do chão. Agoniano. Fiz de socorro. Eu não tava se tremendo todo. Eu e o sub aí, eu vi ele se tremendo todo lá, se batendo. Não sei lá o que tava. Quanto pergunta se tem alteração, guerreiro, ele fala que não tá sentindo falta de ninguém. Três coisas pra ser pros senhores. A primeira, sai de forma, aluno cordeiro. Vai tomar porretada? Vai tomar porretada? Vai, deixa eu dar uma porretada na nuca dele. Guarda sempre o seu armamento. Sim, senhor. Primeiro, o senhor concluiu o seu curso básico, certo? Sim, senhor. O senhor concluiu com louvor. Foi ralado, foi sofrido. Pô, mas tem ralado mais. Esqueci disso, velho. Bom, aqui, se o breve é o senhor, agora é soldado. Bom. Acompanha lá, major, pra ele colocar a banha dele, guerreiro. Acompanha aqui, filho. Fala, guerreiro. Uma conversa com o guerreiro ali, na entrada da ponte de ferro. Entrada B, né, guerreiro? Sim, sim, tio, velho, sim. Então, chegado, o dia chegou aí. Será? É, guerreiro, vai tirar a dúvida agora. Mas o outro tá aí também? Demora, guerreiro, é só um fadamento. Ah, acredito que sim, os dois estão em forma. Ah, hoje é pra saber se o Pagani é irmão do Gustavo aí, velho. Vamos ver, tá em forma, tá em forma, tá em forma. Pode anunciar, comando? Meu Deus do céu. Positivo, guerreiro, positivo. Ponte desde o início que tem guerreiro aí que não tá presente, não. Afirmativo. Senhores, pra quem não sabe, fizemos recentemente o exame de DNA parentesco de cromoção Y entre as pessoas. Kaling Pagani, de 20 anos, e Pedro Gustavo, de 26 anos. Ambos estão presentes? O nome dele é Kaling? Sim. Nossa, que horrível, guerreiro. Sim, como? Kaling? Nossa, depois eu quero saber o significado do seu nome, guerreiro, mas tudo bem. O índice de parentesco combinado foi de 113, porém, baseado nos resultados obtidos na análise dos locos de EDP listados de acima, que eu vou deixar pros senhores em breve esse material, a probabilidade de parentesco é de 99,9%. Nossa. Essa probabilidade de parentesco é calculada comparando os indivíduos aleatórios não relacionados da população caucasiana, assumindo uma probabilidade inicial de 0,50%, e assim sendo, o resultado para este exame de DNA parentesco de cromoção Y é positivo. Senhores são irmãos perdidos na maior termina. Bom, 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 bom. Fazio, 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 fazio. Pode sair, tá emocionado, vai pegar o exame ali na mão dela, galera, os dois. É isso, guerreiro, bom. Achamos irmãos, senhora. Olha lá o guerreiro que emocionou. Tô com a vontade de falar um negócio aqui, mas eu acho que eu vou ser preso. O guerreiro quase morreu, tá emocionado. Vou deixar todo o EB poder ter... Vou falar um negócio aqui numa empresa não, já. Dá um abraço, irmão. Acessa isso. Ô, bom, guerreiro, deixa eu dar um abraço aqui você. Ratinho. É isso. Aê, guerreiro, bom. Bom, guerreiro. Caramba, cara, onde é que você dava esse tempo todo, meu? Ué, ué. Agora os dois estão no EB. Tá no EB, vai. Formação, seu exame. Formação. Agora eu ando esse o tempo todo, os dois estão aí. Aonde que eles estão? Ai, ai, vô. Ih, agora que eles vão tomar porrada. Deixa eu ver. Deixar uns caras em choque. Pode sair, guerreiro. Pode sair os dois aí. Vamos ver, o que vai acontecer que eu não faço nem ideia, meu? Eu tô perdido aqui, meu. Calma. O sargento Rocha e o sargento Cavalcante têm recomendações novas do EB para os senhores. Prestem atenção. Por quê? Porque se eu pegar errados, erros, cadeia, sem pensar duas vezes. Mexer com armamento é coisa séria. Então, se eu pegar coisa errada, é cadeia. Sem pensar duas vezes. Alguma dúvida? Não, 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 não. Eu estava passando uma instrução rápida aqui para os senhores, né? Para os sargentos e os futuros sargentos. Acostou? Pode ir. Senhora, senhora. Senhora, senhora. Bela instrução, parabéns aí. Bela instrução. Senhores, a partir de hoje, os sargentos vão ter uma autorização a mais sobre armamento, certo? Vou estar apresentando para os senhores. Aqui, senhores. É a Glock 18, certo? A Glock Rajada, a famosa. Você está conseguindo ver? Sim, senhor. Os caras vão ter autorização. A taxa de cadência dela. Ah, está de brincadeira? Vai falar sobre a arma, porra? Já foi feito, já? Calma, então pode ir à volta. Calcante, rocha, já pode ir junto com o guerreiro aí, certo? Ocorro, sai de forma. Só me preparar aqui, mano. E aí, amigo. Vai ter alguma missãozinha agora. Bora, bora. Senhor. Vambora, vambora, guys. Vai ter alguma missãozinha aqui agora, hein? Vamos lá, Pera. Jota, tem informação? Sim, senhor. Bora, vou, bora. Vai dar alguma merda agora. Vamos ver no que vai dar. Usa GoPro aí. Não, senhor, mas posso estar utilizando aqui. Não, isso aí é livre. Esse livre aí o senhor pode utilizar, sem problema nenhum. Certo? Recomendação, guerreiros. Sim, senhor. Vamos ver o que vai dar. Uma missão. Uma missão, certo? Foi levantado, guerreiro. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem, né? Sim, senhor. Foi levantado pela inteligência do EB, uma pista de voo do inimigo. Hoje, os senhores têm a missão de observar e fotografar mesmo, certo? Como vai ser revidido, os senhores vão ter que utilizar da inteligência do EB a seu favor. Ô, major. Hoje, tá, guerreiro. A preparação dessa missão vai ser toda e completamente do da Silva. Ele está em teste, guerreiro. Sim, senhor. Sim, senhor. Se o senhor ver, mas, ó, tiver algum erro, alguma coisa grave, o senhor tem sim permissão de intervir, tá, guerreiro? Sim, senhor. Só observa e vê que isso aí vai ser o da Silva, porque ele está encarregado como comandante da inteligência do EB. Nossa, senhor. Então ele vai ter essa missão de EB. Vai morrer todo mundo hoje. O senhor tem o material de onde é a localização exata dessa pista de voo. Eu preciso que os senhores incursionem. Os senhores vão utilizar o fardamento. Eu tô pensando aqui ainda se os senhores vão com esse fardamento. Por quê? Porque os senhores vão fazer uma incursão de investigação e eu não sei se é inteligente utilizar o fardamento do EB. Se ver de longe, eles já vão ter certeza de quem são os senhores. Mas se ver um novo fardamento, uma nova roupa, eles vão ter dúvidas, certo? Pode ser qualquer um chegando. Sim, senhor. Sim, senhor. E até mesmo ali de helicóptero, infiltrado, escondido e pousado. Se eu ver que há necessidade da evacuação, os senhores vão ter um ponto da Silva que vai ser determinado pelo senhor o ponto de evacuação, certo? Sim, senhor. Então fica um EB pra trás. Sim, senhor. Nenhum EB fica pra trás. Puta, que pariu, cara. Eu vou utilizar o helicóptero pesado que caiba todos lá dentro. Não é do desespero que guerreiro agarra guerreiro aí pelo colo. Não importa, mas vamos evacuar. Sim, senhor. Sim, senhor. Mais uma? Certo? Ô, guerreiro, pelo que eu tô vendo, o mapa tem uma parte que tem pequenas ilhas lá em cima, certo? Calma aí, senhor. Eu não tô vendo esse mapa ainda não. Só checar aqui. Próxima pista de voo. O senhor já sabe mais ou menos a localização da pista do voo, sabe? Ah, sim, sim, sim. É entre essas ilhas e a ponta direita ali, ó. É nessa ilha. Eu tô achando que uma evacuação naquela área ali, ó, tem uma área de praia, tá vendo? Tem um bico de praia. Ali, quando eu passei lá com caça, tem comunidade naquela região ali. Comunidade. Tem comunidade, então. Tem. Tá, mas a comunidade, então, ela fica naquelas estradas de chão ali, Guia. Fica, tipo naquela areia. Vai lá pra dentro. Lá perto da vila que você tá falando. Tá, então eu mudei, mudei o plano. A evacuação vai ser pela direita, né? Onde eles não têm visual. Você consegue ver as elevações das montanhas à direita. Então, senhor, mas... Será que não dá pra ouvir ali? O guerreiro, é só evacuação. Eu vou parar, vou ficar quieto. Ah, sim, sim, isso. Ah, se der um problema, tá, entendi, entendi. Aí o guerreiro que for comigo vai incursionar pra dentro, por cima dessas montanhas e vai ter o visual do apoio. Caso ocorra conflito ou alguma coisa... Cara, eu quero saber se ele tá falando realmente dessas aqui, ó, que eu tô vendo, ó. Entendeu? Eu liberei estratégia de patrulhamento deles na rua. O que que vai acontecer, guerreiro? Pensem, por que que eu liberei esse patrulhamento? Sei, 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 sei. Entendeu, né? Pegaram a maldade. Sim, senhor. Os inimigos vão pras fronteiras, reforçam a fronteira e deixam tudo lá pros senhores investigarem. Descrever quem é cidadão do bem, quem é do mal, quem é do mal. O objetivo aqui, então, só pra deixar claro, é fotografar a pista de voo, correto? O senhor tem que chegar o mais positivo. O senhor tem que pegar o máximo de detalhe possível da pista. Positivo, guerreiro. E outra, e outra. Puta, vai ter que ser nessa região aqui, ó. Se eu conseguir pegar o batalhão, vai ser de excelente também. Tá. Tá bom. Mas o foco nosso é a pista de voo. Por quê? Porque a Força Aérea Brasileira... Cara, pode ser nessa região aqui, ó. Essa região aqui é boa, ó. Então, o senhor já tem que estar aí. Vou eliminar todos os aviões dele. Cara, eu acho que aqui dá pra me fazer, ó. Eu posso ficar daqui, ó, tirando a foto da pista. Depois eu volto pra cá e tiro foto também da região aqui deles, ó. Com helicópteros e caça por cima da nossa vitória, não. Vamos eliminar. Mas o senhor tá querendo dizer que tá isso agora, né? Positivo. Tá. Hoje, porque hoje vai ser distraído o inimigo aí. Eu mesmo vou causar uma distração pra eles. Sim, senhor. Se dá 20 minutos aí, eu já mostro pro senhor aí. Positivo. Utilize a sala de treinamento lá, que os senhores já estão familiarizados, tá? Sim, senhor. Vamos lá. Deixa eu fazer um... Pode ir indo lá rapidinho que eu vou fazer um negócio aqui. Sim, senhor. Eu vou utilizar ali dentro, meu. Ali tá bem melhor pra utilizar. Aí. Vambora, vambora. Só um tempinho aqui. Acho que aqui deve ter uma paradinha pra mim que eu tô querendo. Calma aí. Senhores, todo mundo recebeu o mapa aí? Todo mundo recebeu? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, abre o mapa aí. Não, senhor. Abre o mapa aí, vai lá. Vamos lá. Vou explicar desde o início pra vocês. Qualquer dúvida tem que me falar, hein? Você tá vendo que foi um mapa bem rápido aí, também, mais ou menos. Mas vamos lá. Aquele círculo central verde é o local onde a gente vai aterrissar de paraquedas, senhores. Sim, de paraquedas. Nós vamos pular do helicóptero que o general vai nos levar. Vamos cair direto naquela região ali, senhores. Sabe aquela região ali? Aquela região é plana. Ali tem um... Como é que eu posso falar? Um teleférico. Um teleférico. Isso, exatamente. Aquela região ali. É a região mais plana. Então a gente vai aterrissar ali. Objetivo. Tá vendo aquelas duas setas verdes? Nossos objetivos. A seta da esquerda é o local onde que fica a base deles, senhores. Aquela base onde que eles ficam ali. É a base. Base militar deles. Na direita é o local da pista de pouso deles lá. É um mini aeroporto deles lá. Então o nosso objetivo, fotografar, pegar informações dessas duas áreas. Caso a gente veja alguma coisa também importante, vamos registrar tudo. Registra tudo. Depois vocês vão me passar. Eu vou tirar limpo tudo que é importante e vou colocar na parte de inteligência. Compreendeu, hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, feito todo o trabalho. Objetivo. Voltar. Como que a gente vai voltar? A gente vai falar com o general no rádio. General, terminamos aqui. Vamos voltar. Todos vão estar com paraquedas. Vão ter que levar paraquedas reserva, tá? Então vamos utilizar novamente. Aquela seta azul mostra um ponto onde a gente pode pular, abrir o paraquedas. E lá embaixo, tá vendo um círculo rosa lá embaixo? Sim, senhor. Lá é aquela pontezinha, sabe aquela pontezinha que a gente passa lá, lá perto daquela comunidade? Sim, senhor. Então, embaixo daquela ponte vai ter dois barcos esperando e ali a gente vai voltar para a nossa base. Tomara que todos aí, né? Todos vão ter que voltar vivo, hein? A gente vai fazer um breve treinamento ali fora de paraquedas. Tem um jeito novo aí de pular de paraquedas, né? Para ninguém se esburrar, se esburrar no chão aí. Entendeu? Sim, senhor, senhor. Bom, alguma dúvida desse plano? Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Qual o objetivo, Oconor? Senhor, fotografar a área da vermelha da direita, que é o possível aeroporto dele, senhor. Aham. A área da esquerda, que é a possível base dele, senhor. Fotografar tudo que puder, registrar tudo. Exatamente. E assim, retornando, a gente vai até o ponto azul, que é um possível local de salto. Exatamente. Para utilizar o paraquedas e descer com o paraquedas lá na área rosa, senhor. Exatamente, exatamente. Todo mundo aqui teve curso básico, né? Dos quatro aí, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá bom, tá bom. Então, ninguém tem mais dúvida, né? Não tem como errar. É só aquilo ali, ó. Chegamos naquele local, vamos se familiarizar ali, checar aquela região toda, ver se não tem inimigo. Sim, senhor. Se a gente ver movimentação no aeroporto que eles vão levantar alguma coisa, chama o general, como é? Então, não, não. Acho que nem a necessidade. O general vai estar lá em cima esperando a gente ainda. Ah, ele vai estar lá em cima, né? Sim, sim, sim. A gente, lógico, vai alertar ele, ó. General, tem jato, caça subindo, sai aí, sai daí. E aí a gente segue o nosso plano. Caso a gente seja visto, aí é o plano de evacuação. É pegar, botar o paraquedas, pular e voltar. É, não tem o que fazer, não. Todo mundo tem que voltar vivo aí. Mas, fazendo o que tá ali no mapa, ali, porque eu tenho certeza que a gente vai sair tranquilo de lá com informação. Não é muito difícil isso. Tranquilo? Prazer, senhor. Vamos lá pra fora, lá, pra umas breves instruções rápidas, lá, pra gente poder fazer isso agora. Vamos lá. Senhoras, a gente vai trocar aí o uniforme, só esperar aí. Tem uma forma... Cadê o capitão? O capitão, o major? O major foi vim se tem os paraquedos. Ah, sim, 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 sim. Senhores, esse helicóptero aqui tem como entrar daquele jeito, bagunçado lá atrás, né? Que não tem como caber 40 pessoas sentadas lá atrás, né? Mas também tem como ir sentado. Então, vamos arrumar um jeitinho aqui, ó. Vem cá. Pode ir entrando aqui, ó. O Pantera não tá mais disponível, não? Não, mas é... Pantera cabe oito? É oito, a gente fez o teste naquele dia, é oito, cabe? Ué, o general trouxe esse? É, a gente fez o teste, sentava oito lá, cara. Então tem que falar com o general, talvez ele não... Não sei disso aí. Deixa eu ver lá com ele aqui, calma aí. O major informou que o Pantera lá dá pra ir oito pessoas. Bom, guerreiro, vamos fazer o teste. Ele é bem melhor do que esse aí. Então, é isso que eu... É, então. Então, eu vou tirar a dúvida. Você consegue tirar essa dúvida lá? Vou lá, vou lá, vou lá, vou pegar lá. Eu vou dar, eu vou falar pro major lá pegar. Ô, major, você consegue pegar lá, então, Pantera? Eu tava pegando a mesma coisa. Leva isso aí, pode levar isso aí. Estamos bem silenciados. Sim, senhor. Cuidado aí, senhor mesmo. Passa um pouquinho aí. Sim, sim, sim. Tem um carro pra cá, tem um carro pra cá. Deixa eu dar um jeito. Esse é o seguinte. Tanto para subir na aeronave, tanto para pular lá com paraquedas, tem que retirar todos os armamentos, tá? Pra não ter problema. Retira todos os armamentos. Entrou no helicóptero? Vai, desce. Vai descer, vai descer, vai descer. Desce todo mundo. Vai, 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 vai. Desce todo mundo. Pronto, pronto. Entrou antes de entrar no helicóptero? Retire todo o armamento e coloca o paraquedas apenas, entendeu? Sim, senhor. Não pode esquecer disso. Lá vai ser a mesma coisa. Quando for embora, retirar todo o armamento e pular de paraquedas. Botar uma paraquedas. Não pode esquecer disso. Entendido? Entendido, senhor. Bom, bom. Isso aí foi a parte tranquila. Agora vai ser a missão. Não tem muito mais o que passar pros senhores, não. É. Só esperar o general aqui falar com ele, que ele que vai levar a gente. Vamos lá, vamos lá. Repassa tudo aí, vai, ô subtenente. Tudo que a gente vai ter que fazer, vai. Sim, senhor. Iremos embarcar na aeronave. Sim, sim. Antes de embarcar. Sempre guardar todos os armamentos e colocar apenas o paraquedas. Isso. Primeiro ponto é o círculo verde. Exatamente. A partir disso, nossas missões estão sendo sinalizadas pelas setas verde, circuladas em vermelho. A pista de pouso, conseguir imagens dela e, se possível, conseguir imagens do batalhão também. Bom, vamos parar aí. Pausa aí, pausa aí. Sim, senhor. Quem tem uma câmera boa aí? Quem tem? Quem acha que consegue tirar uma bela de uma foto aí? Ninguém? Ninguém? Eu acho que consigo. A câmera é meio ruim, senhor. Talvez eu consiga, senhor. Talvez eu consiga também. Todos vão tirar, então. Vamos lá. Todos tiram. Sim, senhor. Depois seleciona as melhores, tá bom? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas não vai ser todos de uma vez, né? Vamos determinar aqui, ó. Vai ficar eu e o Major enquanto vocês tiram a foto. Eu e o Major ficam cobrindo vocês, tranquilo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Após retirar das fotos, que é o nosso objetivo da missão... E a roupinha, a roupinha ficou massa. ... iremos evacuar. Iremos colocar novamente um paraquedas. Iremos para o local de pouso azul para extração. Exatamente. Sim, senhor. Sim, senhor. Estavam emissão na rua, patrulhamento, aeronave inimiga sobrevoando e educando. Ah, sim, senhor. Vários aeronaves, tá? Então isso aí já é, guerreiro. Um ponto aí, tá? Puta que parê. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Brasil, senhor. Sim, senhor. Brasil. Mas estamos prontos aqui, já, senhor. Todos, já coloque o armamento na mochila. Retira o armamento, vai. Sim, senhor. Ô, guerreiro, caso ocorra o conflito, evacuação imediata, tá? Sim, senhor. Imediata. Estou informado aí desse. Positivo, excelente. Estamos lá, guerreiro. Brasil. Brasil. Brasil, senhor. É a nossa missão. Brasil, senhor. Bora, senhoras. Primeiro entra lá o oito. Cadê o... Pode ir, vai. Estou aqui, senhor. Pode ir. Vamos embora, guys. É agora, hein? É agora a hora da missão. Vamos todo mundo entrar aqui. Quem acha que vai dar bom, vai. Digita um. Digita um não, pô. Isso não vai quebrar meu chat, meus comentários. Digita. Vai conseguir. Vocês são sinistros. Tá ligado? Agora, quem acha que vai dar ruim, bota aí. Vai dar ruim. Você não é muito ruim. Você é o pior da inteligência. Esse é o cara mais sensato, vai. Na moral, velho. Meu amigo. Aí, senhor. Bora. Excelente. Todo mundo lá dentro, guys. Todo mundo dentro, hein? Vambora. Vambora, vambora, tio. Todo mundo paraquedas. Todo mundo paraquedas. O aeronave do EB iniciando o voo. Bom. Todo mundo tá vendo, pô. Se não tivesse vendo, tava foda, né? Vambora, vambora. A missão mostra tranquilinha. Tranquilinha, cara. Não tem erro, pô. Vambora. O problema é que se tiver erro, a culpa é minha, mano. Eu tô treinando não sei pra quê, mano. Eu tô sendo treinado. Acho que é pra virar capitão, né? Senhores, compiram se estão todos paraquedas, filha? Sim, senhor. Todos paraquedas, hein? Vambora. Sem erro, hein, senhores. Sim, senhor. Pode ficar tranquilo. Daqui já tem uma visualização desse. Sim, sim. Daqui a gente tem visão já, ó. Olha o pico lá, tá vendo, senhores? Ó, ó. Sim, senhor. Sim, senhor. Só usar o básico, senhores. Por favor, não caia muito longe, senhores. Se vê que tá indo muito longe, tenta voltar ao máximo. Pra gente poder ajudar. Se essa montanha enrolando aí, vai dificultar um pouco a missão. A gente tá pegando altura, guys. Tem que pegar altura demais, tá ligado? Muita altura tem que pegar, mas muita mesmo. Vai ficar um pouco ruim, isso é normal, viu? Sim, senhor. Isso é. Essa era já tá acostumada aí, mas os guerreiros que não estão acostumados. Os senhores têm que respirar com calma. Calma. Qualquer coisa, agarra um companheiro aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Acho que dá pra subir mais um pouquinho hoje, não? Bom, senhor, já estamos já no território de guerra. Ah, acho que a menina é no território inimigo já. Vambora, vambora, hein? A missão vai ser cumprida. O meu máximo que eu consegui. Sim, senhor. O senhor vai permanecer lá em cima, senhor? Ou o senhor vai voltar um pouco? Quero, vou retornar. Sim, senhor. Porque a evacuação não vai ser feita. É, exatamente, exatamente. O senhor vai posicionar lá já, né? Porque quanto mais eu fico aqui, mais exposto... Sim, senhor, sim, senhor. O senhor já posicionou lá embaixo? Positivo, vou posicionar agora. Ah, sim, senhor. Certo? Isso é brevidade, isso vai ser bem rápido. Sim, senhor. Senhor, aqui já é um bom local, se eu quiser parar por aqui. Positivo, vou estabilizar e ir pra pista. Sim, sim. Vamos lá, vamos com a feira disso. Senhores, podem pular na sequência de tarde pra frente. Oito, sete, seis, né? Fica melhor. Pode ser, senhor. Não esquece pra dar, hein, senhor. Só um momento que eu quero. Vamos, vamos, vamos. Vai ser dada a ordem. Sensores, ok. Porta aberta. Senhores, bom salto, missão. Vai, zero, oito. Zero, sete, ok. Marinha! Zero, seis, ok. Zero, cinco, ok. Zero, quatro, ok. Marinha. Zero, três, ok. Zero, dois, ok. Bom. Bora, 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 bora. Porra, abriu muito antes aí, porra. Tá de sacanagem, né, velho. Eu já abri tão baixo assim, vão tão cedo não, cara. Vou descer primeiro do que eles, guys, porque... Esses caras é foda, né, velho. Nem precisava disso tudo não, né. Porra, calma, caralho. Vamos chegar aqui de boa. O cara da missão tem que chegar primeiro, né, velho. Calma. Pousei certinho, onde que eu queria. Major Oliveira em solo. Tenente tá em solo já. Bota armamento, bota armamento rápido aqui. Bota armamento rápido. Bom, esse aqui é foda, armamento é osso. Aí. Aí, boa. Boa, boa, boa. Tenente em solo. Boa, boa, boa. Parou, 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 parou. Aí, boa. Todos, todos em solo, todos em solo. Coloca na armamento. Vem cá fazer contagem, fazer contagem aqui. Vem perto, vem perto, vem perto. Vem, Major, vem, Major. Meu Deus, caiu igual pedra aqui, cara. Meu Deus, não caiu igual pedra aqui, Major. Meu pai do céu, velho. Olha isso. Fazer primeiro socorro. Cadê a... Vamos aqui, não deixar bem aqui. Vamos esconder. Ah, cadê, cadê a equipe? Cadê? Preciso deles aqui. Rápido, rápido. Aqui, 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 ó. Faz aqui, faz aqui, ó. Rápido, rápido. Vai, vai. Rápido, rápido. Senhores, senhores, senhores. Vem cá, vem cá, vem cá. Rápido, rápido. Ó, três vai olhar aqui em cima. Aqui em cima, dá uma olhada aqui por cima. Dois vêm comigo aqui. Dois vêm comigo aqui, vem. Eu vou, senhor. Eu e o Major. Não, não, vem eu, Major. Vem, Major. Pode olhar os três aí. Vamos checar aqui se não tá tudo limpo, senhor. Outra coisa, eles podem pegar o bondinho aí, viu? É, então, por isso não tem que checar aqui, vem. Vou checar aqui. De boa, de boa. Tá limpo, tá limpo. Tá, aqui embaixo no bondinho tá nil, tá nil, tá? Eu vou deixar alguém aqui, cara. Olhando costa. Aqui é muito importante ficar alguém olhando costa pra gente não tomar de surpresa. Eu vou definir alguém. Aí, vai dando medicamento aí, vai. Infirmativo, já foi, já foi, já foi. Ah, é o cara que tá igual pedra aqui, velho. Agacha e vem. Ó, vem contra aqui, vem aqui, ó. Aqui no meio aqui, tá? Limpa. Vem contra aqui em cima aqui nessa bancadinha, rápido. Volta, pode voltar. Tá, tá tudo limpo aqui, senhor. Sim, sim, sim. Pode, vem cá, vem cá. Será que a gente vai fazer nossa missão já, vem. Alguém aqui, vem, vem. Vou determinar aqui, ó. Aquele ali tá, machucou um pouco. Um vai ter que ficar olhando as nossas costas aqui, ó. Cavalcante, foi com você, senhor? Sim, senhor. Vai, ó. Você vai ficar o seguinte, você vai ficar olhando a nossa retarguada, tá? Esse local aqui do bondinho pode ser que chegue alguém pelas nossas costas. Então, você vai pegar uma melhor posição que você consiga ver pra gente não tomar as costas, tá ligado? Ninguém pode chegar pelas nossas costas e matar, não. Então, você vai ter a missão importante de olhar nossas costas. O restante, como eu determinei, os quatro vão tirar as fotos. Dois vão ficar focados no aeroporto e dois vão ficar focados ali na região ali da militar deles. Eu e o Major vão estar olhando as costas dos dois, entendeu? Das duas equipes. Sim, senhor. Pode ser os dois aí mesmo, da direita e os dois da esquerda. Já tá definido, correto? Sim, senhor. Então, vamos lá, vamos lá. Execução. Vai lá, vamos embora. Vamos checar aqui, por aqui, por baixo aqui, que acho que é mais tranquilo, né? Foi aqui que vocês viram? Foi por aqui? Sim, senhor, senhor. Vem, 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 vem. Vamos cair. Ai, calma, 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 calma. Tem lodo, tem lodo, cuidado, cuidado, cuidado. Tem lodo, tem lodo, tem lodo. Segura, segura que tem lodo. Nossa, lodo. Aí, aí, aí. Tinha outro lugar, meio mais fácil, né? Mas vem cá. É, é. Senhores, primeira equipe. Muito tranquilo, ó. Chega aqui, ó. Vem pra cá, vem melhor ainda aqui, ó. Equipe aqui, ó. Senhores, estarei verificando a parte da Leféria. Exatamente, essa é a missão Ó, a equipe aqui tira a foto Pode os dois tirar aí Foto, chega mais um pouquinho Mais pra frente, eu quero todos os detalhes Eu quero inteiro, nada cortado Agora cadê os dois aqui Vem cá os dois pra poder pegar uma melhor visão Aqui da área militar Nossa, vamos subir aqui pra gente tentar achar Tem um localzinho ali Pode falar Cuidado, cuidado, o senhor não quer ficar tomando conta Dos dois ali não, major? É melhor, é melhor, se eles estão focados Se alguém subir, eu aviso Exatamente, vem cá os dois aqui Foi verificada, mas você pode pegar a melhor posição aí Sim, senhor Senhor, a nossa missão Vai ter que chegar lá embaixo, tá vendo? Ali por baixo, ali fica melhor, aquela estradinha Tá vendo ali? Dá pra chegar, senhor Aquele iate que eu te mostrei Aquela vez, lembra? Ali na frente Ah, tá vendo? Iate? Ah, é iate Já, tira a foto já, tá? Aquele iate que eu... Eu quero a foto, tira a foto que eu quero depois, tá? Pega um celular, pega alguma coisa aí, dá um zoom Chama um iate aqui também, nessa região aqui Bom Tá, vem cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Repete, vamos ver Espera aí, senhor O VJ está tirando a foto Major está com um grupo aqui Ah, o J está com vocês Major está com vocês O que tem? Ô, Cavalcante Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Todos, todos estão com segurança aqui? Sim, senhor Sim, senhor Brasil Estamos posicionando para a parte 2 da missão Sim, senhor Cavalcante Ganha a região aqui do teleférico Pode ficar aí numa posição boa Porque a gente está meio expulso para ela, tá? Sim, senhor Cara, onde que a gente vai descer? Será que aqui dá, velho? Senhor, tio, onde é que é o local? Ah, dá, dá, dá Será que dá, senhor? Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Calma, calma, calma É arriscado aqui, hein? Senhor, eu acho que se pular A gente consegue Não consegue não, senhor Tá, calma, calma Vou descer um pouquinho de lado aqui, ó Talvez dê aqui Ó, delícia Olha essa pedra camina aí, ó Vai pedra, vai pra casa do caralho, vai E alerta o pessoal que a gente está aqui mesmo Vai demônio Puta merda Porra de pedra do caralho Parou, parou na árvore Delícia Imagens da... Poxa, será, cara? A gente vai descer, depois vai conseguir subir aqui, velho? Eu acho que a gente não vai conseguir subir, não, senhor Não, então vamos ficar por aqui, ó Nessa região mesmo A gente vai ter que dar um jeito, vai Vamos ver se a gente consegue Dar um zoom lá embaixo Vai, vai Tira foto com você, hein? Não vai dar pra aqui Não, a gente vai ter que dar um jeito Nossa missão, nossa missão, calma Deixa eu determinar uma área aqui Pra gente descer, calma Senhor, deixa eu tentar alguma coisa aqui, senhor? Não, 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 calma, calma Calma, calma Aqui pra subir é fácil A gente pula, tá ligado? Agora o problema é descer aí, sem enrolar Tá Tem outra área ali na frente Calma, calma, vem cá Pô, vai ter que ser missão PQD, cara Eu vou ter que pular de paraquedas aqui nessa porra Vou ter que fazer missão PQD Sozinho Eu vou ter que tirar foto Vou ter que me improvisar aqui Pô, ficar daquela pedra ali, senhor, seria muito bom, hein? Então, mano Tô tentando um jeito aqui Mas tô achando que vai ter missão solo minha Calma aí Pô, senhor, pela contagem ainda temos dois paraquedas, né, senhor? Então Talvez que eu tô te falando que vai ser missão solo minha, tá ligado? Que vocês dois não é PQD, né? Não, senhor Vocês não tem treinamento pra pular curta assim, não Caralho, velho Vai ser arriscado aqui, hein? Tenente Sim, senhor Os guerreiros aqui finalizaram Tá, a gente tá tendo uma dificuldade aqui pra ir numa região aqui que é muito cheia de montanha aqui Difícil de acesso aqui, de acesso Eu já vou descer aqui, será? Eu tô vendo que acho que eu vou ter que fazer um... um pulo aqui solo Paraquedas É pra ter visual do... do que, ô? Pra ter visual lá da... da base militar deles Acompanha aqui vocês dois Muito difícil de descer aqui Poxa, vou tentar obter a imagem aqui com os guerreiros aqui também Sim, sim O que é, PQD? Você aí, general Senhor, atrapalhar os senhores e comem fome Eu tenho que fazer um plano B, guerreiro Infelizmente eu esqueci É um esquecimento até bizonho Mas, ô, guerreiro Meu Deus Eu esqueci que as águas passam dentro da comunidade Eles criaram passarelas Que impedem as vacações de chegar com brevidade Então eu tô tendo que fazer uma volta, tá, guerreiro? Senhor Mas é atraso de um minuto Senhor Se a gente... Em vez de ir reto e voltar Dá pra gente sair lá no... Sai no mar Sai no mar, senhor A gente pode fazer esse trajeto aí, tranquilo Não, guerreiro Eu já mapeei tudo Você entendeu? É, já mapeei tudo Bom, major Vou ter que me arriscar um pouco aqui, major Eu vou tentar pular e abrir paraquedas lá embaixo Pra poder pegar essas imagens Caso dê algum problema Vocês vão ter que dar um jeito de me tirar daqui Sim, senhor Ô, docinho Por que você não pula dali do lado e vem... Ah, é porque eles vão visualizar lá de baixo Exatamente Eu acho que... É porque aqui em cima provavelmente não vai dar, ó Talvez eu bata aqui embaixo Agora aqui é reto, ó Eu acho que aqui é reto Se eu pular, vai Eu acho Mas eu tenho que arriscar Porque senão a gente não vai concluir essa missão, não Acho que aqui vai Ô... Não tem que fazer não, senhor Aí eu tenho que me arriscar Boa sorte lá, meu Se der algum problema aí Esse dentro é um bom jeito de descer por lá Você sabe, né, ô... Ô, Conan Aquele local lá Tenta descer por lá e me pegar Porque lá é muito arriscado Calma Boa sorte aí Meu Deus do céu Vamos lá Ah, caralho Bom... Bom, Brasil Brasil Deu certo Pô, tá aqui, pá Calma, calma, calma Tá bom, tá bom Calma, calma, calma Calma, calma Bom, bom Bora, vambora Consegui, consegui Puta que pariu, velho Vai, vai Toma conta aí, senhores Aí em cima Tem visão, senhor Deixa eu ver se agora eu tenho visão, velho Puta que pariu, velho Será que lá ainda não tem visão, mano? Caralho Nem com o zoom do celular, velho Como é que eu vou pegar isso, guys? É porque, tipo, tá tendo problema de visão, tá ligado? Eu não consigo ver o renderização do local lá, velho Meu Deus Como é que eu vou conseguir isso, cara? Eu tenho que estudar mais aqui pra descer, velho Calma Acho que eu consigo descer por ali, né? Pô, ali É que parece que não é muito íngreme, guys Mas é íngreme essa porra, velho Vai dar merda se eu descer por ali, velho Calma, é que ainda não consigo ter a visão Calma Ainda não tem a visão, senhor Não, tá, tá osso Tô tentando ver um local aqui pra me passar Pra não ter problema Puta que pariu, velho Por aqui dá Acho que por aqui dá pra descer mais um pouco Calma, devagar, devagar Acho que assim dá pra descer mais É, então é isso mesmo Eu não consegui não Cara, aqui é o máximo que eu consigo, velho Eu não tô conseguindo, velho Os caras... Que isso, velho Não dá pra ver a parada, doido Daqui a pouco eu não consigo subir mais, velho Olha onde eu tô descendo, velho É muito arriscado aqui, cara Tá puxando o celular aqui pra ver se vai, velho Cara, não vai, mano Senhor, tô tendo um problema aqui com a base militar deles É... Eu sei onde que é, mas... Aparentemente... Eu não sei como é que você vai explicar isso Mas, aparentemente, meus olhos não enxergam aquilo Ah, pode falar Vê se você consegue tirar um pouco pra esquerda Que tem uma pedra aqui que a gente tá vendo Que talvez te dê visão, viu? Então, dá pra chegar O problema é voltar, entendeu? É, entendi Ih, eu tô indo muito, muito, muito lá embaixo já Aeronave? Se esconde, se esconde, se esconde, velho Se esconde, hein Vamos esconder aqui no teleférico Puta que pariu, velho Só pra dificultar mais ainda essa merda Eu tô com a roupa preta ainda Aqui tá de boa, aqui tá de boa Vamos tentar estudar aqui o mapa, guys Puta que pariu, doido Como é que eu vou fazer pra tirar foto, mano? O negócio é aqui, ó A gente tá vendo Mas eu não consigo ver nessa distância Porra, vou ter que chegar mais perto como, cara? Isso aqui é muito íngreme, velho Que essa porra dessa aeronave? Esse grama? Que merda de aeronave é essa, velho? Não sei nem como é que eu vou subir agora nessa merda Vou dar meu jeito Vou ter que pular de paraquedas de outro lugar, velho Vou pra casa do caralho, velho Toda área Bom, senhor Tá tendo um probleminha aqui na região militar deles O aeroporto tá todo fotografado aqui, tranquilo O problema tá sendo essa área militar Eu sei onde que tá Mas aparentemente minha retina não consegue enxergar Poxa, isso é um extra, guerreiro Pode evacuar Ah, sim, senhor Isso é um extra, tá tendo problema, é isso Sim, senhor É, mas a gente também conseguiu ver um iate Então já fotografei E tem um tipo local aqui Tem tipo também um local aqui de posto de gasolina Mas tem uma placa ali Eu tiro uma foto, depois tem que ver com o zoom Perto da área militar deles Agora é o problema, agora é subir Poxa, tem todo o território, né, mapeado Sim, senhor Poxa, então é isso, querido É isso que eu preciso Na verdade não tem, não Então, se eu venho aqui, qualquer coisa a gente joga uma corda aí pra você Sim, senhor Deixa eu tirar foto de tudo Da rua, vou tirar foto de tudo Vou aproveitar que eu tô aqui já, né Tenente, qual o ponto de... pra reagrupar? Permanece aí, senhor Vamos permanecer aí, perto do telefárico aí Senhor, é pra eu estar retornando, saindo da minha posição? Permanece, permanece Tirar foto de todas as estradas deles aqui também, né, pô Dei mole, né Aqui, ó Aqui é a estrada Vem pra cá Aí aqui também tem uma estrada Puta, que pariu, doidão Tucano, tucano Aeronave, é, aeronave Não se dá pra identificar, não Parece dele, é isso Cuidado Positivo Puta, que pariu, véi Tô aqui camuflado, meu amor Camuflo, camuflo Nossa, eu vi ele passando na minha frente ali Mas é que ele não me viu não Ah, porra, véi Caralho, essa gelade, véi Nossa senhora, tirando foto, véi Vambora, vambora Só que ele tá no ar ainda, véi Muito arriscado Vamos voltar, vamos voltar Tô voltando, senhoras Pode vir, estamos com... Cinco guerreiros Última forma, quatro guerreiros Deixa o Major aqui dentro do telefone Tucano, eu vou tentar subir pra aquele local Só tem aquele local Tucano, tucano, tucano Puta, que pariu Tucano? Passou, passou já Sim, sim Eu consigo andar aí? Acho que dá, né? Eu tô vendo ele aqui, vem Só um momento, senhor Puta, que pariu Eu tô ouvindo ele ainda É, eu vi ele passando O guerreiro que tá aí em cima da montanha Tem algum informe? Sem informe nenhum pela parte Eu que tô aqui em cima Tô visualizando o darcil Visualiza aí Ah, fica me olhando Eu consigo subir, será? Subi aqui pela esquerda, senhor Será que ele consegue, senhor? É, lá pra aquele local Só tem lá pra eu poder subir Se eu não conseguir Vou ter que ir de um plano B Aqui pro lado de paraquedas Até... Se quiser eu seguro o senhor Ali próximo Vou ver aqui, vou ver aqui Só tem que parar de ouvir E ir se tucano do caramba Calma Tá, eu vou tentar aí Vambora, vambora Tem que voltar, véi, agora Pô, meu Deus do céu, véi Pior que eu não tirei foto ainda Tá ligado? De tudo, véi Calma aí, calma Calma, calma Estádio Achei o estádio Calma aí, calma Vou tirar mais foto aqui Tem muita coisa aqui Talvez seja bom Caso o general ainda esteja na rádio Comunicar e solicitar Pra talvez a Elisa Subir um tucano E distrair eles Pra sobrevoar Perto da fronteira, sabe? Tirando foto de tudo, guys Só não sei se o general está na rádio Pô, achei a comunidade Positivo Já está sendo feito isso, véi Visão da comunidade Visão da comunidade Vem, Matinho Brasil, sim Hum, delícia Achei um local Que dá pra me ver Puta que pariu Aqui acho que vai dar pra me ver também A parada dos caras ali Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem aqui Calma, calma Posso cair agora ou não? Porra, porra A missão tem que dar certo, caralho Se eu consigo ver Mano, eu consigo ver a favela Eu não consigo ver o negócio dos caras, véi Tá, tá Ó as ilhas Que a gente pode utilizar também Pra poder pegar, ó Tucano bem acima dos senhores Bem acima É, eu tô ouvindo essa porra Foto pra um caralho, véi Tem informação pra caralho aqui agora, irmão Bom, tem muita informação agora Vambora Agora eu só tenho que subir aqui, hein Vambora Você consegue subir pela esquerda, senhor? Aquele local que eu te falei Ó, Jota, lá Ah, pela direita aqui Eu não tô vendo ninguém Descendo, senhor Vai dar merda isso aqui, véi Vou ter que ir devagarzinho aqui, véi Acho que devagarzinho sobe, tá ligado? Acho que nessa direção aqui, ó, tranquilinho Derrube essa pedra aí Não sei como que ela volta aí Não, deixa, deixa, deixa Deixa ele conseguir derrubar ela Bora, vambora Opa, opa Aqui não Não posso voltar não, porra Calma, calma Bora É coisa assim, você rasteja Aí Bom, bom, senhor Tirei muita foto Agora eu vou tirar aqui também Calma, vou completar aqui o Todo o terreno Esse é eu Não, não tem mais nada Deixa eu ver Aquela região ali, talvez Fábrica Olha a fábrica que a gente viu aquela vez Hum, madeira Olha, Deus Dois minutos fora Dois minutos, dois minutos Sim, senhor Vamos agora Aquele local que a gente viu lá Você lembra que a gente entrou dentro de um duto lá De trem lá Aquele túnel E saímos lá e vimos alguma coisa saindo fumaça? Pois, senhor Acabei de verificar aqui É uma fábrica de madeira Aqui Já tirei foto, né? Pois, tio Primeiro, tem aeronave sob as suas cabeças Sim, senhor Sim, senhor Então, senhores Essa briga aí Debaixo do teleférico ali Vamos pro local lá de retirar Posso estar saindo da posição, né, senhor? Sim Todos, todos Vem Três, cinco Vem Três, falta só mais um É, o cavotante Retirar a arma Pode retirar tudo Sim, vai, tchau Puta que pariu, velho Consegui tirar Meu Deus do céu, velho Todos colocando paraquedas, vai Colocando Todos Confira aí, senhor Confere, confere todo mundo rápido Conferido Conferido Pode estar conferindo aqui Vambora, vambora Vem comigo Vem, vem Vambora, vambora Deixa eu comer alguma coisa aqui também Ah, como é que você está comendo de máscara? Porra, é... Comida militar, caralho Calma, calma Deixa eu ver Talvez aquela região não é melhor Mas deixa eu ver se aqui dá também Calma O local mais fácil que tiver Não, é lá mesmo, velho Aqui não dá certo não Vem aqui Sim, senhor Estamos indo para o local aqui de salto Bom, senhores É aqui mesmo Não tem erro É um local bem amplo Corre, pula e salta Nosso objetivo Lá na frente Está vendo, senhores? Lá na frente Lá, ó Sim, senhor Chegou lá Vou pegar o barco E ir embora Senhor Permanecer pela... Voltando por mar, senhor? Ou vai ter veículo lá esperando a gente? Não, guerreiro Embarcação E ir direto para o EB Então, senhor Mas para ir direto para o EB Eu tenho que ir voltando para o mar Positivo, guerreiro O senhor vai me acompanhar Ah, sim, senhor Sim, senhor Senhores, todo mundo pronto? Está todo mundo certinho aí? Sim, sim, sim 3, 6 Eu vou ser o... Comunique-me na hora do senhor Vou ter que ser o último Vamos pular Vai reto e pula Não tem erro É reto e pula É muito alto É muito alto aqui Reto, pulou Abre Vai lá Pode ir, pode ir Vai Só ir reto aqui naquele ponto Vai, vai Vai Só abrir Já abri, ó Está vendo? É muito tranquilo Só ir reto Só ir reto Pulou Vai 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 Espera um pouco Não vai abrir muito atrás não, porra Espera um pouco, caralho Tem muito paraquedas aí Aí Calma Todo mundo foi Todo mundo foi Bora 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 Tranquilinho Ó, você está visualizando o set Que paraquedas vão Bora Bora Ah, a missão foi cumprida A missão foi cumprida Pegamos informação pra um caralho, mano Só aquela área lá Militar que é osso, velho Pô, era pra me enxergar Tá ligado? Mas é osso Não tem o que fazer não Tem gente aqui Eu tenho que ser o último Eu tenho que fazer a contagem Tem um do meu lado aqui É pra cair na água, tá ligado? Os caras estão muito no embaixo já, velho Vou descer também Vambora, vambora Já estamos no nosso território É só cair na água, velho Não tem problema Pode cair na água se quiser, porra Falei pra cair na água, né? Mas tá bom Tá bom 08 em sol, senhor 07 em sol, senhor 06 em sol, senhor Meu Deus 08 em sol, senhor Tenente em sol, senhor Armamento Bota o armamento rapidamente Rapidamente, rapidamente Colocou o armamento Já fica lá Fica de prontidão pra nós Sim, sim, sim Bora, vem Me segue, me segue Vamos, senhor Vamos, senhor Eita porra Tá bom Essa é pra batizar É pra batizar Vai, vai Mesmo jeito Mesmo jeito lá do barco Mesmo jeito do barco Mesmo jeito do barco Do helicóptero, vai Vai, vai Sobe, vai Sobe, vai pra trás Isso, isso Senta, vai Vai, vai pra trás Senta aí É pra tá sentando atrás, senhor? É, vai pra trás Só pra trás Aê E a moto já passou Evacuação Pra base, senhor Pra base, é isso aí E aí, acho que Esse local conheço um pouco, hein Vai pela direita ou vai pular? Vai, só uma sobrevoada No contorno de toda fronteira Pra eles não desconfiar Vai pular, vai pular? Não, não, não Vai fazer isso Na direita, pô É direita, direita, direita Por isso eu tenho que pilotar, Guilherme Não, agora vai, agora Não, agora vai Não, agora vai Não, pô Você tá fazendo o que? Volta Volta, Guilherme Volta, Guilherme Lá naquele cantinho lá, pô Na direita ali, ó Tem um cantinho lá Não vai ter da forte Mas o senhor consegue Ali na direita, ali, ó Isso, olha pra direita Direita, direita, lá Na direita, na direita Pode, Guilherme Vai, prossiga aí, Guilherme Por aí, por aí É isso aí, Cavalcante Você não é naval, Cavalcante? Eu não conheço lugar aqui, não, senhor Ué Vai, não bate, não É general e tenente aqui, ó Aí Vai, aê Vou mais a minha segunda casa, senhor Aí, então é isso aí Agora, agora, vambora Vambora, vambora Cuidado aí, aí, ó Bom Dessa vez a gente ia chegar, hein Excelente Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado aí, senhor Cuidado, tem muita pedra aí Em volta Aí Bom, bom Bom hino, guys Missão vai ser cumplida Vai ser cumplida Olha aí o tucano do inimigo Olha lá Sim, senhor Vambora, vambora Vambora Nossa, foi esse aí que eu vi Aquela hora lá Eu tirando um foto Ele passou na minha frente Pois, Chico, isso aí foi avistado várias vezes pela aeronave Sim, sim Várias vezes Aí, aí, ó Saiu, virou à esquerda O inimigo está em quadro Oh, oh, oh Até a aeronave aí em cima ainda Ah, pode ir Deve ter visto Deve ter visto nós, mas Tranquilo Boa Tucano em cima da gente Última forma, até ele tá Missão concluída É isso Brasil Brasil Aí, senhores Bom Várias, várias imagens importantes Muito, muito Muito Aí, chegando Tendo também lá atrás Lá, ó O helicóptero dando cobertura Aí, carai Conseguimos, hein Foi um planejamento de 20 minutos, pô Pô, 20 minutos Pô, leva aí Falta do monstro do Raidu, hein É, Raidu Muito tempo, muito tempo O Raidu sumiu Sim, sim Minha viatura sumiu, Brasil Senhor, os senhores precisam que peçam uma viatura pra vir buscar os senhores? Negativo, guerreiro Vamos todos a pé Brasil O mundo aqui tá bem Dá pra ir correndo até lá Brasil, senhor Tem um espaço na aeronave, viu Não, não A gente vai correndo Tá bom, vale lá Positivo, guerreiro Quero Contagem certinho, certinho Bom, bom Esquerda 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 Direita Esquerda Direita Esquerda Por onde que aqui vamos Todos querem saber Todos querem saber Quem somos nós De onde viemos A eles diremos Nós somos PQD E lá é um batalhão De muita vibração Entendeu, meu irmão? Não bota a cara, não Se não tiver me ouvindo Eu canto bem mais alto Muito mais alto Aonde quer que vamos Todos querem saber Quem somos nós De onde viemos A eles diremos Nós somos PQD Nós somos PQD E lá é um batalhão De muita vibração De muita vibração Ouviu, meu irmão? Ouviu, meu irmão? Não bota a cara, não Não bota a cara, não Se não tiver me ouvindo Se não tiver me ouvindo Eu canto mais alto Eu canto mais alto Mais alto Mais alto Muito mais alto Muito mais alto Ouçam bem o que eu vou dizer 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 O calor foi de matar Não se esqueça só um momento Não se esqueça só um momento Que um soldado não pode parar Que um soldado não pode parar Poxa uma que vocês nunca ouviram aí Brasil Comandos 3,4 Brasil Calma guerreiros, o 3,4 eu falo Vamos lá de novo Comandos 3,4 Brasil Ao arraiar do dia Ao descer da embarcação Vou caçar o inimigo Vou caçar o inimigo E causar destruição E causar destruição Na aldeia inimiga Na aldeia inimiga Vou matar quem estiver Vou matar quem estiver Seja velho ou criança Seja velho ou criança Aleijado ou mulher Aleijado ou mulher E quando armas encontrar Uma carga irei deixar Uma carga irei deixar E você pode até tentar E você pode até tentar Tentar me capturar Tentar me capturar Mas no caminho eu vou deixar Mas no caminho eu vou deixar Brinquedinhos pra você Brinquedinhos pra você Sobre vocês eu vou cair Sobre vocês eu vou cair E suas almas possuir E suas almas possuir E gargalhadas eu vou dar E gargalhadas eu vou dar I Bahia I Bahia E Bahia I Bahia Oh Pode ficar o ultimo Atras o ultimo Atras EBe atenção EBe meu comando EBe sentido Senhoras e senhores, missão concluída com sucesso Foi executada uma missão de reconhecimento e investigação da inteligência do EB Alguns guerreiros foram designados a missão Concluíram o EZ com excelência, sem baixas Nenhum tipo de problema em comunicação, nada Excelente, guerreiros Principalmente, Sargento Moura Sim, senhor Sabia que tem que dar uma gadada Sucesso, guerreira, parabéns Brasil, senhor Sem prima gadada Todo EB de parabéns, a missão foi concluída, guerreiros Brasil, senhor Brasil, senhor Major Senhor Sai de forma, guerreiro Vem aqui na frente, fique aqui, tá, guerreiro? Pode ficar aí na frente Certo Um passo à frente, todos os guerreiros que estão ali atrás Vai, todos Ô, guerreiro da Silva Sim, senhor Pode olhar primeiro, tenente Tem uma caixa te aguardando na mesa da torre de comando Sim, senhor Bom Vamos lá Vamos ver o que tem nessa caixa, né Vamos ver o que tem nessa caixa Caralho, o que vai ter nessa porra dessa caixa, velho Eu tô achando que vai ter lá Tomou-lhe um tiro só arrombado Bicho burro Estratégia de lixo Meu Deus, é muito longe isso aqui, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caralho, é muito andar, velho O que vai ter nessa caixa, velho Não corte quando chegar lá Cara, eu acho que tá dentro dessa sala aqui, velho Ah, aqui, as caixas aqui, aqui, caralho Bom, vou abrir aqui, guys Vamos ver o que tem aqui dentro E eu já volto com vocês, mano Calma aí, deixa eu ver o que tem Achei aqui, ô, general Bom, hein Acho que tá nem na minha rádio Eu tô na mesma rádio ainda do coisa, velho Calma aí Caralho, esqueci, velho Falar a rádio errada Ih, achei, mano Voltei pra comandos Ih, doideira, hein Voltamos pra comandos Capê, general Achei aqui, achei aqui, senhor Descendo aí, senhor Agora Ai, caralho E agora, hein Não sei se será a reação dos caras agora Que vai ver o de comandos aqui, hein Eita, porra, hein É isso aqui mesmo, senhor Bom, hang Bom Excelente Bom Parabéns Brasil Brasil, senhor Brasil, senhor Brasil Brasil, senhor E, B, meu comando E, B, descansou E, B, sentido Vamos ver, vamos ver Gueiro Sim, senhor Sob o seu comando Parabéns, gueiro Merecido o retorno da forneira Ó, de unida Ah, sim, senhor Positivo E, B, é o meu comando E, B, descansou E, B, sentido O senhor vai fazer mais alguma coisa, senhor Ou pode Pode liberar, gueiro Parece que tem uma missão da polícia civil Ah, tem missão? Põe eles, é a vontade aí Mas sem eles fora de fora Só a vontade Senhores, pode ficar a vontade aí, senhores Vamos ver aqui Os dois superiores Vem cá Deixa eu ver aqui Eu ia botar eles pra fora aí Mas vamos ver o que vai dar O seguinte Informe aqui A polícia civil Ela quer apoio do EB Provavelmente na mesma comunidade Aquela lá? Mesma comunidade Mesma comunidade Entendi, entendi Só que agora a gente não vai gerar o conflito não Vocês querem dar esse apoio aí? Eu acho que o Paraguai já tá É a favela Porque o EB tava lá Sim, sim Também eu acho isso Eles querem Então Aí eu fico nessa Não sei se eu levo os combates Olha só, senhor O que a gente pode fazer? A gente fica de longe Caso eles falem que o Paraguai tá lá A gente vai da hora Fica a uma distância Sem ele ver gente Exatamente Positivo Então vamos fazer um cenário A gente pega a aeronave E pega As viaturas E vamos E nos posicionamos Numa área de Mais tranquila Recuada E assim que eles dão Que o Paraguai tá A gente dá o apoio, certo? Sim, senhor Viaturas posicionadas Vamos execução Sim, senhor Parabéns, senhor Parabéns, senhor Parabéns, senhor Parabéns, senhor Parabéns, senhor O que o general vai fazer ali Deixa eu ver que arma que eu tô aqui Eu tô, eu peguei já a Glock Quem sabe por que eu tô de Glock Quem é que sabe aí, hein? Quem é que sabe? Se for mear Eu vou invadir de Glock na mão, velho Quem é que sabe isso, velho? Pouco sabe Senhor, o helicóptero vai guardar no hangar Ou ele vai ser utilizado? Creio que não Acho que vai ter o helicóptero deles, velho Então, achando que eu vou usar motocicleta O helicóptero, então, sim? Quanto ser quanto, senhor? Positivo Com essa metralhadora aqui, Guilherme? Sim, senhor Sim, senhor Agora sim Comandos Vamos ver o que vai dar isso aqui Isso daí é a sua mesmo, viu, Guilherme? É o que, senhor? Essa é a sua boina mesmo Aquela que o senhor utilizou Ah, aquela? Ainda? É essa mesmo O senhor deu baixa e entregou Eu lembro que eu tinha entregado lá naquele local mesmo Positivo, no mesmo local Sim, senhor Tomara que tenha lavado, né? Tá com o mesmo cheiro O senhor foi passar maquiagem aí Nada, não Depois o senhor tem que ver Como que eu fiz pra chegar num terreno lá E outra coisa, Guilherme? O senhor vai selecionar três Três, tá? Quero somente quatro na inteligência da B Sim, senhor Seleciono com cautela, tá? Sim, senhor Seleciono com cautela, tá? Não vai ter esse brevê da inteligência Não vai ser qualquer militar, não Sim, senhor Vou pegar a curite ali Estão prontos aí, senhores? Estão prontos aí? Sim, senhor Abou aqui, VTR-02 Só tem um R-02 ali Só tem um? VTR-03 Desembarca um bem pra R-02 Bom Direito aí Equilibra isso aí E aí? Cais, então é isso aí, mano Esquece de ser gostado Deixa o like Compartilha Até o próximo vídeo Agora nós estamos de comandos aí Agora está de comandos E outra Amanhã Está até alguma coisa aí Não sei se amanhã é uma quinta ou sexta Eu não sei, eu não sei Eu não sei, tá ligado? Então deixa o like Compartilha, valeu, falou E aí Porra, cala a boca aí, ô seu palhaço Ah, cala a boca E fui Senhores, todos me escutando? Sim, senhor Eu estou em contato agora com a polícia civil Eles mudaram os planos, certo? Eles já estão adentrando uma outra favela Então a situação é o seguinte Os senhores estão liberados aí pra folga Ou pra treinamento, certo? Pra ficar aí na entrada A ou B E os senhores que mandam Tá ok? Sim, senhor Entendeu, senhores? Todo mundo entendeu? Sim, senhor Sim, senhor Valeu, falou E fui, velho Tá ok Você é a shadow To my life Did you feel I'm not a star You fade away I'm afraid I hate my side of sight When I see you I'm not Where are you now? Where are you now? I'm not a star No valeur No 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 No